Fala aí galera, um aviso bem rápido Fala aí galera do Youtube Porque essa vez eu vou pro Youtube Você não vai entender porque eu vou estar falando isso Então eu tô... Desculpa Eu vou ter um aviso bem, bem rapidinho Caso você Esteja sentindo falta dos meus vídeos Ah, eu vou dar pra ver os seus vídeos Eu tô conseguindo ver os seus vídeos Ah, eu vou dar pra ver os seus vídeos Ah, eu sigo Brinks Ah, não, eu tô sentindo falta dos seus vídeos Não tô vendo os seus vídeos É pelo simples motivo Cara, eu tô mudando de voz toda hora É pelo simples motivo Não, não tem motivo Só vou falar, não sei se vocês podem ver o meu vídeo Então, o link vai estar na descrição É um blog educativo que eu criei E daí lá eu tô fazendo gameplays de jogos educativos Então, se vocês quiserem Se vocês falarem Não, One, você não tá fazendo muito vídeo Blá, blá, blá Então, visitem lá embaixo Falou Tchau, tchau 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 Tchau